Central do Pagode Os melhores pagodes e sambas você encontra aqui Então, pra suportar essa vontade, sofre o meu coração Volta pra mim, meu corpo clama por você Meu amor, não consegui dormir direito Por favor, diz que vai voltar pra mim Telefona, e se for pra dizer que acabou Já não posso mais viver Não aguento mais sofrer de amor Meu amor, não consegui dormir direito Por favor, diz que vai voltar pra mim Telefona, e se for pra dizer que acabou Já não posso mais viver Não aguento mais sofrer de amor Será que ainda lembro de nós dois? Você partiu sem me dizer Que eu sofro de paixão Sem esse amor na minha vida Não dá pra te esquecer Volta pra mim, meu corpo clama por você Meu amor, não consegui dormir direito Por favor, diz que vai voltar pra mim Telefona, telefona, telefona Telefona, e se for pra dizer que acabou Já não posso mais viver Não aguento mais sofrer de amor Meu amor, não consegui dormir direito Por favor, diz que vai voltar pra mim Telefona, telefona, telefona Telefona, e se for pra dizer que acabou Já não posso mais viver Não aguento mais sofrer de amor Meu amor, não consegui dormir direito Por favor, diz que vai voltar Diz que vai voltar pra mim Não consegui dormir direito Por favor, diz que vai voltar pra mim Por favor, diz que vai voltar pra mim Já não posso mais viver Não aguento mais sofrer de amor Obrigado 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 Obrigado.